E enquanto o Brasil espera tornar-se o país do futuro, o mundo evolui. Revolucionado pelas inovações tecnológicas, como a internet, a telefonia móvel, as redes de fibra ótica, os computadores, os centros logísticos, entre todas as outras tecnologias, o mercado mudou e está cada vez mais integrado, transformando o planeta num lugar menor. E a consequência disso pode ser sentida por todos nós, porque neste novo mercado global tudo é diferente. As grandes nações não são mais as mesmas, a hegemonia norte-americana e europeia se enfraquecem e países como o Brasil, como a China, como a Índia, são cada vez mais relevantes na economia mundial. As entidades não-governamentais agora exercem um papel importante internacionalmente ao defender ideias que vão além das fronteiras de cada país. Os grandes grupos empresariais hoje exercem um papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico e muitas vezes influenciam fortemente o ambiente político. A crescente conectividade entre os indivíduos, combinada com a liberdade de imprensa, tem democratizado o acesso à informação e oferecendo a um número cada vez mais de pessoas acesso ao conhecimento, capaz de preparar indivíduos a gerarem riquezas. Mudanças climáticas, um dos maiores exemplos da inter-relação entre as economias, hoje é uma realidade, apesar de suas causas ainda gerarem muitas discussões técnicas, científicas e políticas. Essa nova realidade mundial e a influência no Brasil e na vida de todos nós é o que será discutido nessa 21ª edição do Fórum da Liberdade. Agora que efetivamente o mercado é o mundo, o Brasil tem que se adaptar a essa nova realidade e definitivamente se inserir no mercado global. Infelizmente, senhoras e senhores, o Brasil está sendo derrotado na competição global. Como nação, é fácil diagnosticar nosso fraco desempenho. Dentre os 194 países do nosso planeta, ocupamos a 70ª posição no índice de percepção da corrupção, medido pela transparência internacional. Ocupamos a 72ª posição no índice de competitividade global, medido pelo World Economic Forum. Ocupamos a 84ª posição no índice de liberdade de imprensa, medido pelo Repórteres Sem Fronteira. Ocupamos a 101ª posição no índice de liberdade econômica, medido pelo Wall Street Journal e pela Heritage Foundation. E, como não falamos em índice de desenvolvimento humano, ocupamos a 70ª posição, segundo as Nações Unidas. As causas desse desempenho desastroso, todos nós sabemos. A alta carga tributária, a lamentável infraestrutura, o enfraquecido Estado de Direito, o excesso de concentração do poder em Brasília, a confusão entre executivo, legislativo e judiciário, a mistura entre Estado, governo e administração pública, o baixo nível educacional da nossa população, o alto nível de corrupção, entre tantos outros problemas. A consequência desse ambiente tão degradado é a perda de competitividade das nossas empresas e dos nossos indivíduos. Consequente, uma geração, uma menor geração de oportunidades para cada um de nós. O resultado deste panorama pode ser resumido em um único aspecto, uma péssima qualidade de vida do povo brasileiro. Concluo para que o verdadeiro desenvolvimento da sociedade brasileira, temos que atacar as questões estruturais que degradam nosso Estado. Não podemos mais viver em uma sociedade com privilegiados que nada produzem e muito ganham, ou em uma sociedade com parasitas do Estado que não agregam valor algum, mas que são muito bem remunerados. Esses privilégios, para poucos, consomem a liberdade de muitos que trabalham para sustentar essa situação incoerente. Já que queremos realmente a liberdade, temos que assumir a responsabilidade por mudar essa situação. E essa responsabilidade é de todos nós. Hoje e amanhã, senhoras e senhores, tenho certeza que teremos um evento de alto nível, onde ideias de vanguarda estarão sendo compartilhadas, mitos estarão sendo questionados, e todos vocês estarão mais atualizados e com as ideias mais maduras. Assim, gostaria de agradecer o incansável trabalho da equipe que organiza essa edição do Fórum da Liberdade. Liderada pelo Vicente Perrone, que juntamente com a equipe do IEE, formada pela Enelize, pela Marília, pela Caroline, pela Natália e pela Bruna, que juntamente com todos os nossos fornecedores, superam esse desafio e organizam mais um excelente Fórum da Liberdade. Agradeço também aos voluntários do IEE que compõem nossa diretoria, Rafael Sá, Eduardo Sampaio, Gabriel Barbosa, Gustavo N., João Luiz Antunes e Leonardo Fração, e os associados que lideraram projetos do Fórum, Cristiano Xavier, Gabriel Rezende, Marcos Clilopes, Thaís Reale e Wagner Lenher, bem como todos os associados do IEE que colaboraram para organizar mais um Fórum da Liberdade. Finalmente, agradeço a todas as empresas e entidades que viabilizaram a realização deste evento, especialmente aos nossos patrocinadores Gerdau, Itaú e Vompar, e também nossos apoiadores Abril, Claro, CNI e Walmart. Sem a confiança de vocês, nós não estaríamos tendo acesso a esse magnífico evento. Tenho a convicção que todo esforço e dedicação dará um grande resultado para a nossa sociedade, que estará mais bem educada e preparada para solucionar os problemas da nossa sociedade. Tenham todos um excelente Fórum da Liberdade. Muito obrigado. Com o intuito de agraciar pessoas que tenham valores congruentes com os ideais do Instituto, na ocasião do Fórum da Liberdade, o IEE concede duas láureas. O Prêmio Libertas, este ano em sua 12ª edição, é concedido a pessoas que atuem em ramos de atividade profissional com defesa da livre iniciativa, do empreendedorismo, da defesa do Estado de Direito e, principalmente, da liberdade. Convidamos o senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Giancarlo Mandelli, para entregar o Prêmio Libertas ao empresário Paulo Guedes. Aplausos 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 Obrigado.